Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje é o Alanius super hypado aqui, véi Exatamente, tá demais esse negócio, rapaz, tivemos aí a revelação do gameplay de Robocop, Shiva e Fujim No Mortal Kombat Aftermath, meus amigos, vocês viram o nosso react mais cedo aí E agora é hora da gente comentar aqui alguns detalhes que podem ter passado despercebidos aí por algumas pessoas, entendeu? Porque é muito hype na hora que a gente tá assistindo o trailer ali, então muitos detalhes acabam passando, véi A gente não presta atenção em muita coisa, que a gente tá maluco, gritando, eufórico, aquele negócio Então, aqui é o momento da calmaria, é o momento que a gente vai mostrar pra vocês aqui Tudo que a gente anotou, porque a gente fez um bloco de notas aqui de anotações e a gente percebeu dos três personagens E a gente vai passar tudo isso pra vocês Mas antes de continuar eu gostei de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente E vamos lá, não se esqueçam de ativar esse sininho aí, rapaz É muito importante, senão o Alanis tá aqui de olho em vocês novamente Olha lá o oi dele, ó Sim Tá vendo, né? Ó Eu que tô gravando o vídeo e senti minha alma saindo, imagina vocês aí E aproveitem, meus amigos, pra poder seguir a gente lá no Swift também, no Switch Que é a nossa plataforma de lives que a gente tá fazendo lá, as transmissões ao vivo e tudo Hoje, data que esse vídeo tá saindo, tem live por volta das 10 horas lá Com um convidado mega especial, 10 horas da noite aí no caso O link tá no comentário fixado, acessem lá Cliquem no coraçãozinho que vai aparecer lá em cima pra vocês, entendeu? Pra vocês seguirem a gente e não perder nenhuma transmissão Então, vamos lá, meu querido Alanis Eu te passo a palavra aí, cara Pra você começar falando aí sobre os primeiros detalhes que a gente pôde perceber nesse trailer delicioso Logo de cara ali, mesmo na hora do hype, deu pra notar um pouco qual que vai ser meio que o estilo de cada um A Shiva Brawler, tem umas horas ali Comentei com o Caio, né, que o Robocop me parece muito que vai ser uma pegada meio Sector Só que sem o Shoryug ali E o Fujin me pareceu um gameplay que, meu, ele me lembrou muito o estilão do Tremor De ser combos curtos, mas que fossem bastante efetivos Então, deu pra notar bastante as características principais deles Mas o primeiro ponto que é interessante aqui é que logo no diálogo inicial da Shiva com o Fujin Eles já jogam na nossa cara que Fujin é irmão do Raiden Isso é uma coisa muito curiosa Porque na descrição do Fujin, que foi um vídeo que eu fiz aí, o Alanis estava enfermo Nesse texto, fala lá que eles são irmãos e não cita irmãos de armas Como eu vi lá no lore do Book of Souls, entendeu? Fala lá irmãos de armas, irmãos de batalha, alguma coisa do tipo assim Não, cara, ele simplesmente fala irmão E isso a gente entende como? Irmão biológico, irmão de sangue, mesmo pai, mesma mãe Então, eles citarem isso aqui novamente Pode ser que eles tenham dado uma atualizada nessa história aí Quero ver se eles vão ir mais a fundo nisso no Aftermath, Alanis Explorar essa relação dos dois, talvez, entendeu? Não, eu acho que é uma ideia interessante, né? Colocar essa relação entre os dois ali Fujin aparecendo junto com o Shinsung ali e tal Aí o Raiden fala, o que você tá fazendo com essa cobra, irmão? Sabe? É Eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido Daí, meus amigos, a gente passa agora para o esquema de gameplay dos personagens aqui Os detalhes que a gente pôde perceber A primeira string da Shiva, que é mostrada nesse trailer, gente Ela dá uma porrada de cima para baixo no cara Que provavelmente é um overhead, a gente pôde perceber aí Então, além dos grabs que essa maledita terá dentro do jogo A gente vai comentar mais sobre isso aqui ainda Ela tem string começando em overhead, meus amigos E o negócio não parece ser lento não, viu? Parece ser o quê? Uns 11, 12 frames ali, Alanis? Talvez um pouco mais? Me pareceu um lance meio rápido, né? E aí já começam os riscos, né? Ela já começa com um overhead ali em string Se ela tiver um low grab Já lascou tudo Pois é, filho O negócio vai ser complicado, cara Assim, eu falei 11 frames aí Vamos colocar um pouco mais, vai Não deve ser 11 frames apenas, não Ainda tá meio rápido Eu acho que pode ser rápido, sim Vai gerar um guessing game É a ideia do Machado do Sub-Zé A gente também viu, né? A questão de alguns golpes do Fujin Mas vamos falar da Shiva primeiro Depois a gente fala do Fujin E depois do Robocop Uma outra coisa interessante ali da Shiva É que ela tem um golpe Que tem um hitstand alto Que a gente percebeu ali Que ela bate com um escudo Ela dá uma escudada Um hitstand absurdo Você vê a Frost Conta E aí dá tempo de você continuar Com o combo depois Esse é um golpe que provavelmente Deve ter um início bem alto, né? Ele deve ser bem desvantajoso No início Que é pra dar tempo do cara Perceber o que tá acontecendo Pra você realmente pegar os prevenidos Mas, cara Atordoar sem custo Ela não usa nenhum tipo de barra Pra poder atordoar o cara Daquele jeito, mano Imagina as possibilidades O bom é que parece Que ela não consegue utilizar isso Por exemplo Ela começou uma string Usa isso E depois continua string Não, parece que é um golpe único Isso já deixa a gente mais tranquilo Porque a gente pode tentar prever O que ela vai fazer ali Defender e tal Provavelmente isso deve deixar ela negativa Pra gente poder punir Tem a sua vantagem Mas deve ter também As suas desvantagens Então isso a gente deixa Um pouco mais tranquilo Mas, Alanius A Shiva também, meu amigo Ela tem um wake up Que é um grab E atordou essa bagaça Pelo jeito, cara Porque o Jax derruba ela Ela levanta com o wake up Dá uma porrada E a gente vê o Jax tonto Só que a Shiva Depois ela levanta lá E faz o wake up Ela chega perto do Jax E agarra ele de novo A gente ficou até meio em dúvida Se realmente deu tempo Do Jax recuperar Ou se realmente Ele ficou estunado Pela animação Que a gente pôde ver ali Ele parece que fica atordoado O tempo suficiente Pra ela poder fazer Alguma coisa realmente É, o que a gente consegue notar É o seguinte Tem um hit stand alto E o tempo é suficiente Pra ela chegar A agarrar o Jax Em cima disso O que dá pra gente calcular É o seguinte A gente vê vários golpes Que tem um hit stand alto Só que se você vai bater Dá tempo de você defender Por conta, talvez Dos fêmeas de início Do golpe Ou talvez Pra block, né Você possa adiantar um tempo Do final Do hit stand Lembrando que Hit stand Parece ser alto E parece ser bastante Vantajoso A ponto de ela chegar E agarrar o oponente ali E falando de agarrão Ela tem também ali Um que me parece Ser um hit grab Ou seja Um agarrão Que funciona Com a mesma mecânica De um soco Então que você consegue defender Com um pezão na cara Ali, né A lá Anderson Silva Ela dá aquela bicona Na cara Assim Puxa o cara Pro chão E continua, mano A bichinha é cabulosa Del Rock Ficaria orgulhoso Dela no wrestling Sem dúvida E realmente Esse negócio Pega longe pra cacete A distância disso aí Bem interessante A gente ver A distância que pega Dá a impressão Que é um chute E a Shiva também Ela tem um projétil De fogo Que lembra um stance Aquele stance No caso É que os personagens Eles fazem uma pose Aí você pode escolher O que eles vão fazer ali Se é fazer um ataque Se é cancelar o stance Poder dar uma enganada No oponente Ou outra coisa, entendeu Normalmente eles tem Três opções dentro disso aí E na Shiva Parece que não é diferente, cara Porque ela levanta as mãos Com os fogos assim dela Aí você taca Pode amplificar Pra poder tacar mais Todos de uma vez O Alanis até tinha explicado Isso pra mim Que ele tinha notado, entendeu E mais pro final Ainda desse trailer A gente vê Esse mesmo stance Eu não tinha percebido O Alanis que percebeu Ela faz essa pose Aí o cara que tá controlando ela Amplifica de uma maneira diferente E ela dá uma porrada No chão com essas bolas de fogo E vai subindo Um monte de explosão No cara ali Que afasta ele da Shiva Isso vai ser ótimo Pra poder tirar o cara De perto de você Por exemplo, entendeu Ainda deve ter uma opção De cancelamento Dentro desse stance A gente vai ter que esperar Pra poder ver Mas bem interessante Embora a Shiva Seja um personagem Que tenha vantagem de perto Às vezes Você tá com o Liu Kang Da vida ali Você vai recuperar A sua vantagem Mas o que eu achei interessante Da assistência É que ele parece Ter a possibilidade De você atacar Um projeto de cada vez E aí você escolhe Não lhe sugeriu Ter nenhuma ordem específica E pareceu Que quando você tem Menos de quatro projéteis Ela pode lançar Todos de uma vez E se você tiver os quatro Ela faz isso De bater no chão Foi o que me pareceu Pelo que eles mostraram Mas pode ser diferente Por exemplo Segura pra baixo E amplifica Sei lá Exatamente E ela também tem um stomp Que é aquela pisadona Que a gente viu Que ela faz na Sindel Até dá um crushing blow Depois ali Ela tem um Que ela faz Que é tipo o socão do Jax Ela bate no chão E pega a tela inteira E você pode amplificar Ainda pra ela dar Dois stompes ali no chão Que dá novamente Mais um hit Em tela inteira No personagem E agora meus amigos Falando do fudinho aqui A gente já falou tudo Que a gente tinha Poder comentar da Shiva O fudinho Logo no início do trailer Depois dessa parte Do irmão e tudo mais ali Ele mostra Que ele tem um slide Alanius Que você pode bater Logo em seguida Depois que você faz isso aí Eu fiquei me perguntando Será que esse slide Ele consegue se esquivar De projéteis high? Muito provavelmente né? Eu acredito que sim Eu acredito que ele deve Ter as mesmas propriedades Do slide do sub-zero E meu Se ele tiver algum overhead Fazer uma mistura Com esse slide aí Vai ser Vai ser outro sub-zero No jogo Pois é cara Eu achei bem interessante Esse golpe Eu gosto de personagens Que tem essas opções Assim poder cobrir Uma boa distância Ainda mais que O fudinho A gente não vê ele Usando nenhum tipo De projéteo Nesse trailer Mas a gente sabe Que ele tem a besta Ele pode ter projéteis Utilizando ela Mas como não mostraram Pode ser que não seja Um grande forte do personagem E isso compense O que eles mostraram Na verdade foi aquilo Que o personagem Entende melhor Ou pelo menos Visualmente falando O que é mais bonito Que por sinal Cada golpe é bonito Ele é estiloso Aquele golpe Que ele faz o ventinho Em volta E aí ele vai lá E pega a espada Sem olhar Coisa de ninja Coisa de Kung Fu Os caramba É muito foda O cara é elegante demais E o fudinho Ele tem uma gama De golpes especiais Que são muito interessantes Que quando amplificados Dão mais hits E tudo mais E um deles É uma investida Que ele dá logo No início do trailer também Que a gente percebe Que o cara que tá jogando Usa duas barras Ele começa a dar uma investida Pra cima do cara Mas sem bater Ele amplifica O fudinho levanta o cara Aí depois de dar Algumas porradas Ele amplifica de novo O fudinho usa a espada E acaba de levar o cara Lá pro cantão Isso é bem interessante Justamente por isso Pra você colocar o cara No canto ali E depois meter uma pressão Porque o fudinho Parece que vai ser bem Rushdown né Alanis Ele me pareceu Um personagem Que os golpes dele Quando você amplifica Vão ser mais Pra causar mais dano Pra aproveitar O máximo de oportunidade De combo Que você tiver ali Ele me pareceu Um personagem assim Você bateu Sai combo Combo curto Igual o Tremor né Tremor ele tá assim Bateu sai combo Mas ele não me pareceu Um personagem Com tantas oportunidades Assim pra você Estender os combos Exatamente cara O fudinho Ele tem uma string Também que a gente Pode perceber Que no segundo hit Aparentemente Ele bate embaixo É um low Entendeu Porque ele dá uma porrada ali Bem nas pernas mesmo Entendeu Não me parece ser um mid E se for um low Cara vai ser legal Porque dá uma enganada Bruta nos personagens Entendeu Pela área que a gente Tá enfrentando no caso É mais uma opção Pra ele aí E ele também tem um outro Ataque especial Alanis Que ele pode enganar Bem o oponente Que a gente vê Ele dando passos No ar assim né E depois dele dar Esses passos no ar A gente vê que ele dá Um dive kick Tipo do Kung Lao Mesmo ali no personagem E você ainda pode Amplificar Pra poder dar mais hits O que eu e o Alanis Tava até conversando A respeito desse ataque Em específico É que A gente provavelmente Terá a opção de escolher Se a gente vai realmente Dar esse dive kick Ou se a gente continua ali Dando os passinhos no ar E se afasta do oponente Entendeu Agora a gente não sabe Se isso ali vai ser Uma grande desvantagem Pro Fujim Se a gente não fizer nada Porque ele pode descer ali E o frame de recuperação dele Ser um pouco maior Por conta disso Mas ainda é uma opção De afastamento O que deu pra perceber É que Esse mesmo golpe Você consegue amplificar ele Na saída Que é aquele tornado Que ele vai levando o cara Até o fim E você pode Depois estender Esses dois momentos Mostra que É um golpe que você pode Estender O que deu pra perceber Também é que A distância que ele caminha É uma distância boa Então Pra você sair do canto De uma pressão Conseguiu derrubar ali E sair do canto É um negócio legal Fazer um cross-up Que é bem interessante E eu acho que A distância que ele caminha é boa Mesmo que ele tenha Uma recuperação lenta Talvez a desvantagem Seja só com o projétil mesmo E por fim meus amigos O Fujim Ele também tem um golpe especial Que a gente pôde ver ali Que ele pega meia tela Ele utiliza o vento Que vem atrás do personagem Assim Puxa ele pra perto Aí ele pode amplificar ainda Pra poder continuar ali Batendo nele Entendeu Pra poder dar mais dano E ele mostra também Um outro ataque parecido Assim Que ele utiliza o vento Que ele tipo Trava o personagem Onde ele tá Você lembra Alanis? Aí ele amplifica Aí ele dá o golpe da espada Que ele para assim Com as mãos pra cima Igual o Alanis comentou Que é muito foda Então esse tipo de ataque Assim cara É uma coisa muito boa Pra por exemplo Um zoning Filha da mãe Tá lá te enchendo o saco Com as bolinhas de fogo dele Você usa esse ataque Do Fujim Pra poder aproximar o cara ali Provavelmente Eu vou dizer possivelmente Na verdade A gente pode optar Por não amplificá-lo E simplesmente trazer O personagem pra perto Aí a gente teria que saber Quais seriam as vantagens Disso aí Entendeu Se o cara se recuperaria rápido Ou não Mas é uma opção Pra gente poder trazer O cara pra perto né velho Principalmente zoner O que parece É que seja realmente Uma habilidade anti-zoning Porque o Noob Saibot Ele faz aquela rasteirinha né Que é uma rasteirinha Exatamente pra zonear Manter o cara Na distância ali Ele calma uma distância boa Então se você tem Alguém que tá No projétil Se você com um pouco De paciência Chegou na meia-ardela ali O cara mandou o projétil E você já Vem cá Exatamente cara E aí volta naquilo Que a gente falou Aproveitou a oportunidade E ó Combo Pois é meus amigos E daí a gente parte Para o último personagem Que foi mostrado ali Muito interessante Por sinal A gente tava curioso Pra poder ver A gente ficou feliz No que a gente viu Queremos ver mais inclusive Que é o grande Robocop E já começa com o escudo Que a gente até tinha comentado No react já Que ele realmente é um parry E ele tanca Todos os projéteis Tal qual o exterminador faz Quando ele vira de costas Assim né Pra poder tancar os projetos Não toma dano Não toma nada O Robocop pelo jeito Com o escudo É a mesma coisa Justamente poder compensar Até mesmo a falta de mobilidade E não sofrer pra zoning Pelo que a gente percebeu Ele não tanca só projétil Ele tanca tudo Com aquele escudo E uma coisa legal Que eu notei É que quando você tá Com a skin dele Que tá toda estourada ali Eles também colocaram Uma diferenciação no escudo Que ele também Fica todo estourado Eu achei isso muito legal Não sei se dá pra mudar Só o escudo Acredito que sim Seja uma coisa de gear Mas ficou muito legal Combinou pra caramba O escudo todo arrebentado ali A armadura também Toda arrebentada Uma parte interessante Que a gente já tinha comentado Do controle de espaço Do Robocop Ele tem um Botão 1-4 Que parece ser um botão 1-4 Muito forte Porque ele dá um chute ali Sai os espinhos Provavelmente vai ter Um alcance muito legal ali A área de ataque Deve ser bruta E ele tem aquela string Que a gente viu ali E depois ele dá um agarrãozinho Inclusive E você percebe Que todos os golpes dele Acabam no final ali Com os básicos Tirando a arma Atirando E manter o cara longe Pra poder manter o cara O mais longe possível dele Porque Pelo jeito Que a gente viu ali No trailer também Outras coisas que a gente Vai comentar aqui Ele realmente Vai ser um cara Forte à distância Principalmente com questões De setup Porque a gente tem Essa string aí Onde ele bate Bate Usa a pistola dele E afasta o cara A gente pode ver também Diversos projetos que ele tem Do canhão de ombro E também no braço A gente viu ali Um míssilzinho Que ele solta Ele amplifica E fica bem na frente Do Robocop ali Que quando o Johnny Cage Dá o wake up pra frente Aquele rolamento Ele encosta nesse míssil Explode O Robocop pode bater Isso é bem interessante Entendeu? O wake up do Robocop O Alanis tinha até comentado No React Que ele é um médio Aparentemente E pelo jeito É bem efetivo Porque ele parece ser Um pouco mais baixo Do que aqueles Que a gente já está acostumado A questão dos setups Do Robocop Então a gente viu O míssil mais lento ali Viu a granada elétrica Que ele joga ali No Terminator São ferramentas interessantes Que a gente percebeu Que na hora que Como ele amplifica E o míssil fica mais lento Pode ser algo de controle De velocidade desse início E me lembra muito A habilidade da Scarlet Da bola de sangue Que você amplifica Pra ela ir mais devagar Então é uma estratégia interessante Uma estratégia legal Se o cara der um wake up E levantar próximo E tudo mais Você solta o negócio ali Exatamente Esse negócio do setup dele É bem interessante Que ele dá uma pesada No Terminator Joga a granada de choque No chão Pega Aí ele depois dá uma string Que finaliza com um crushing blow No final Provavelmente de hit Aquela que você dá Uma quantidade de hits E no último dá um crushing blow Aquela string Provavelmente deve ser assim E a gente vê também O Robocop fazendo um dash aéreo Que é bem interessante Também poder fazer Uma cobertura de espaço legal Se você precisar Você pegar o cara ali Com as calças curtas Você indo pra trás E você dar uma investida Com os foguetinhos dele lá Que ele vai com o escudo aberto É bem interessante isso E o fogo no braço Meu amigo Que também pode ser amplificado E ele vai pra cima Do cara lá Que manda ele todo mesmo Muito foda Esse lance do fogo no braço E o dash aéreo Me lembraram muito A variação do Trayborg De Sektor No Mortal Kombat XL São golpes similares Ele tem os mísseis também Igual Sektor tinha Então eu suponho que Ele vai ter algumas ferramentas Parecidas com a do Sektor Meu cachorro não para E outra coisa Eu queria comentar aqui também A gente não vai poder comentar A respeito dos fatalities E tudo mais Porque o YouTube não gosta Ele acaba não divulgando O vídeo para vocês Depois E aí a ideia final Assim é que A gente gostou bastante Do que eles mostraram ali E depois a gente percebeu Que na verdade Infelizmente não são Três fatalities do Robocop São dois só Que eles mostram ali Dá para ver no seguinte momento Quando ele está enfrentando O Johnny Cage O Johnny Cage está sem a mão Então deu para ter uma noção Mais ou menos Como é que é Mas tudo muito legal A gente gostou Para caramba Do que a gente viu O Ed aparecendo É O Ed 209 É o ponto alto Desse trailer para mim A gente vê aquele bichão Atrás do Robocop Com aquelas metralhadoras Assim velho Já ganhou o trailer Já para mim É só isso Porque baita da referência Aquela hormona pesada Que o Robocop utiliza também No filme Para poder destruir O Ed 209 Ele utiliza no agarrão E utiliza ali no fatal também Eu quero ver mais Provavelmente deve ter Combatcast semana que vem Detalhando melhor Esses três personagens Porque a gente está Há poucos dias já Do Aftermath Cara Do lançamento Então já devem mostrar Isso aí na semana que vem E agora a gente passa a palavra Para vocês Queridos espectadores Que estão assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De todos esses detalhes aí Que a gente comentou Dos três personagens Entendeu? Se vocês perceberam Algo a mais aí Se vocês concordam Com o que a gente falou Como vocês acham Que vai ser Esses três personagens Assim que eles lançarem Se eles vão evoluir Para um competitivo Alguma coisa do gênero aí A gente vai adorar Ver a opinião de todo mundo E não se esqueça De deixar o seu like Embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos E de nos seguir Lá no Swift também Está aqui no link Do comentário fixado Para vocês O nosso Twitch Para vocês acompanharem As nossas live streams Que acontecem Segunda, quarta Sábado ou domingo Mas a gente está fazendo Umas lives extras aí também Tem uma live hoje Muito provavelmente Às 10 da noite Então cliquem aí Vão lá no coraçãozinho Clica nesse coraçãozinho Para poder seguir a gente E é nóis meu querido Alanios Um beijo Gostou? Seu dois molhado Um pouquinho esquerda E direita de canal de vocês Até mais E... Amores E...